O espaço na igreja que temos hoje é ela, que eu quero que vocês recebam com muito, mas muitos aplausos, Neite Vandunen, por favor, vem pra cá. Olá. É nervosa? Você é atriz, cantor, apresentador, você tá me dando nervosismo, é de leve, né? De leve, tranquilo. Com o calor que faz aqui, tá na igreja todos os dias. Não, você chorava, me cuia mais. Ah, ainda bem, ainda bem. Como é que é o meu nome completo? Neide Núria Sousa, Sousa, né? De Sousa, Vandunen e Vieira. Nome bem longo, né? E o último é Vieira, usa o Vandunen como último, por quê? Por causa do peso do nome Vandunen. Não, é como diz, né? Como ela diz uma vez. Ela é dos Vandunen da parte pobre. Ele é de Vandunen. Mas não precisava nos falar, nós sabemos. Esses dreads, estás com ele há seis meses. Você tá com o Vandunen, de verdade, é de um mês, duas, duas semanas mudam o cabelo. Você tá com o Vandunen, bom é tempo. Lavar já nem lavar. Vai passar mal, nós sabemos disso tudo. Não, mas eu gosto do Vandunen, Neide. Não quero pegar pesado, não vou pegar pesado. Eu sou uma pessoa até muito simpática e amigável. Até dizer que ela é uma moça muito, muito bonita. E todo mundo sabe, não é mentira. Agora todo mundo tava mandando mensagem, quando sabia que era uma de igreja. Eles estavam falando, essa moça é muito bonita. E eu falei, ah, uma moça muito bonita. Então eu vim mesmo aqui pra elogiar. Pô, moça bonita. E ela, como eu já disse aqui, cantora. Tem muitos mambo no currículo. Já fez muitos mambo. Cantora, apresentadora, atriz e tudo mais. Vocês lembram que ela cantou com Lô Pascoal? Só uma música, né? Ou teve mais? Só teve uma. Felizmente aquela música aí não bateu e conseguiu. Pelo menos enxergava nos ouvidos. Aquela é o La Baby, né? Com uma cena assim. E algumas pessoas ouviram. E ela disse que não apostaria no mundo da música. Porque não é o som dela. E não teve uma boa experiência. Ou seja, ela enrolou o boi pra falar roxô. Não, atendei no mundo da música. Bati mesmo na roxa. E não vou insistir. E até falando nisso. Onde é que tá o Calô Pascoal? Não, não nos fala, não nos fala. Se você sabe onde ele tá, vai só lá e lhe fala pra continuar lá. Ah, também queria dizer que a Neide é uma das mulheres mais cobiçadas no país atualmente. É uma das mulheres mais atraentes. Eu só acho muito errado o Fábio Dense ter deixado. Neide Sofia. Um beijo. Em breve também queremos te grelhar. E tu Neide Vandunen? Na Calça 41? Em 2016, a Neide Vandunen foi nomeada como consultora do Ministro da Juventude e de Esporto. Em 2016. E deu um pouco de barulho. Vocês como não acompanham muito isso, não ouviram. Mas deu um pouco de barulho porque estavam a questionar. Sendo que ela não tem formação pra isso. Não tem experiência. Como é que vai ser? Ah, como é que ela vai ser consultora do Ministro da Juventude e de Esporto? Mas você não viu? Todo mundo sabe. O problema é que você não assiste em televisão. Ela pode sim. Não envia uma formação dela. Estou no sede de viver. Nós todos lhe vimos. O problema é que muita gente não se lembra disso dela, né? Muita gente não lembra disso. Porque, em comparação do tempo com a sede de viver, pra hoje mudou muito. No tempo da sede de viver, porque tem a cara de minga. Hoje tem uma cara de bruxa. A bocho bocho. E ela disse que não é entrevista. Ela estudou nos Estados Unidos. Estudou a formação em cinema, né? E ela falou, já. Não, eu vivi um tempo em Los Angeles, em Hollywood. A filha pra caralho. E o meu vídeo falou em Hollywood. Hollywood é a casa do teu pai. Hollywood! Hollywood, Hollywood. Mãe, o que você achou na Inglaterra? É Hollywood. Hollywood. No vídeo, eu quero a festa a mim a confirmar. Os inglaterras vão ser lá. Um capa, um capa, um clinton baixo. Não é clenton. Clenton é teu clítoris. Clinton! O problema é que vocês não são sérios. Vocês têm que ser mais humildes. No ano passado, ela deu uma entrevista na Platina, ou só uma matéria na Platina, que ela disse que estava muito triste com a quantidade de homens casados que se declaram para outras mulheres. Eu acredito que isso deve acontecer muito com ela. Os homens casados devem se declarar muito para ela, até porque ela não é mulher para casar. Então só ouve isso dos homens que já casaram com outras. Até não, ela não é mulher para casar, só ouve. Até porque mulher para casar é mulher que sabe cozinhar, engomar, aperar. Não, é mentira, é mentira. Não precisa saber engomar. Não, mas... O problema, se calhar, é essa reclamação de... Porque homens casados e que vão reclamar, não sei o que, não sei o que. Essa é muita reclamação dos kit. Essa é a reclamação dos kit, dos homens casados. Mas da minha fedida, complicada, 33 anos. Nem um puto. Tobi, tu vai ser triste. Você já empaca, sabe, né? Oficialmente é. É 29 mais um. Já há três anos que você mesmo está apaiado, a tua família desistiu. Você morre mesmo, tuas tias vão se rendir, vão falar. Nem um filho para nos dar xará. Nem já um casamento, pelo menos pedido para nos dar fato. Não, tô pano. Vai bem demorrer, menos um prato. Você vai fazer aula. Não, se quiser... Se quiser... Já não faz de mesmo, já passou a idade. Pode adotar. Pode adotar o Clinton. Adoto clítoris. Só que tem um problema, esse miúdo vai te falir, o salário que a vida te paga não vai chegar. Todo o salário do dia a dia, só chega por uma semana de matar bicho dele. Esse miúdo, come que come. Aí ele vê assim, ele agarra todo o toco, vai te comer, vai agarrar você, vai te comer. É complicado. Ah, e por último, ele também disse que está cansada de ser assediada por homens endinheirados. Mas isso não é bom. Ele falou porque não está cansada de ser assediada por homens endinheirados e tal. Então tá bom, já que você falou isso não é bom, deixa eu te dizer que hoje você vai ser muito assediada por homens endividados. Já que você quer isso. Mas bem, para dar continuidade e agrelhar aqui a Neide Vandone, senhoras e senhores, por favor, recebam aqui o meu convidado, Clinton Basto. Boa noite pessoal, não sei porque estou nervoso, mas estou mesmo, estou mesmo. Mas já, boa noite. Com muita beleza, né? Já se calhar. Olha, sinceramente, vou te agradecer primeiro antes de começar a grelha. É que eu estou muito feliz nunca numa bonita bonita fez um cinema pra meter o meu nome. E por causa disso eu dormi levezinho, levezinho, que não é o meu vizinho casado. E a série, eu fui ler os comentários dos vídeos que tu apareceste lá nas entrevistas, todo mundo só comentava, linda, 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 linda. Eu falei, pô, boa linda, 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 linda. E veio um e meteu a primeira boa linda e inteligente da banda. Bati mais uma só pra me levar hoje. Mas já, tu és apresentadora, atriz, modelo, cantora, infelizmente ou felizmente desistiu de cantar porque ela disse que não teve uma boa experiência. Aladilson já disse isso. Mas, pô, tu desiste de cantar por falta de talento ou porque te cansaste de lembrar as bolas do Calo Pascoal? Ah, porque fazer boa incomoda. Não incomoda? Se você que abanou a cabeça, você gosta. Tu pousaste há pouco tempo, né, pra uma marca, que diz, tu colocaste lá no teu Insta uma imagem assim, bem bonita, tudo lá esbelta, como sempre, né? Cadê o Senhor de São José cantada de endividado? Tu colocaste uma descrição que veste-te nacionalmente para o cacimbo. Tu te cobriste do jeito que estás agora com essa blusa assim, quase ao cotovelo, né? Mas estava aí de calção. Assim estás a tentar dizer que nós podemos proteger o tronco, mas os países baixos não. Não, não, não. Porque acontece. É por hoje. A Reneide Sofia manda mais um nube. Não, a sério, porque se for pro região, pera da Reneide Sofia manda mais um e picante. Olha, é a sério. E da Reneide que são famosas no país, tu não é uma delas. A música Olá Baby foi hit. Tem mais alguma música além dessa? Tenho. Tens? Não, mas tá bom. Então vou te dizer uma coisa bem triste. Você do grupo do pé de cabra. Fazer um hit e depois volta onde nunca tiveram que sair. De onde nunca tiveram que sair. Pra merda. A sério, é muito bom te engredirar. Só pra dizer que eu vou sair daqui e vou me aliviar mais um pouco. A tua cara tá aqui? Você já imagina a citação? Muito obrigado, pessoal. Aplausos Aplausos Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, vou fazer como faz um boto meu amigo. Ué, Skype. Completa. Nigga, o maquetor do teu, nigga? Corte! Aplausos É bom grelhar mulher bonita. Só pra matar inveja. Só pra matar todos os nãos que eu já tive na minha vida. Vai se pagar. Aplausos Toses a rir? Pra não chorar? Já tem lágrimas nos åres? Quase né? se prepara para chorar senhoras e senhores, é o seguinte vou pegar aqui a deixa do Ladilson, quando ele falou que ela foi assessora do ministro Gonçalves Moandumba, não é isso? diga consultora do ministro Gonçalves o ministro Gonçalves Moandumba normalmente quando dava entrevista lá na mesa de conferência de imprensa estava sempre a tremer agora já sabemos quem estava embaixo da mesa por isso é que ela ensinou o clítoris como pegar no microfone ela tem experiência nossa é melhor você ligar todas as boas que eu gostei a Neide é uma pessoa excepcional extremamente talentosa extremamente talentosa e eu concordo com o Ladilson que é a Neide Sofia você não agora é o rosto do dia-a-dia todo mundo lembra do dia-a-dia? eu gosto muito do dia-a-dia parabéns, o dia-a-dia é fantástico com a Mara Dalva é top é um programa top, top, top olha uma coisa vou te dizer tu saíste dos Estados Unidos viesse para Angola para viver a carreira de atriz agora apresentadora e tudo mais em Angola para você ter sucesso ter mesmo sucesso na vida você é solteira é formada é bonita para ter sucesso normalmente nós sabemos o que que os chefes fazem nas subordinadas não é? tem que comê-las, né? calma só que infelizmente onde você trabalha o teu chefe é que gosta de ser comido parabéns 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 Eu concordo, é raiva antiga mesmo. Quando o teu chefe te chamar e dizer mete o dedo, mete mesmo, porque ele gosta. Sinceramente falando, até aqui o meu testemunho, dizer que tu és uma atriz, não sei se és muito boa, porque lá na entrevista com o Tiago que está ali, tu disseste que não conseguiste nenhum condomínio, nem nada, quando estavas lá como assessora do ministro, é claro, estava sempre a dizer, isso é amargo, não mete na boca, é claro que és uma atriz. Meu nome é Diogo Manuel, muito obrigado. Mais aplausos para o Diogo e para o Clinton, por favor. Olha, Neide, nunca criei, nunca tive plano contigo, eu não gosto de mulheres muito, muito mais velhas. Alguma vez que eu namorei com uma mulher mais velha do que eu, não deu muito certo. Você está com 33, eu não estou disposto a ficar de viúvo cedo. Mas, não, porque você vai morrer mesmo primeiro. Se eu morrer antes de ti, eu mudou muito errado. Mas tipo, se nós tivéssemos mantido, além de Deus, daria um grande casal. Vê lá os anjinhos. Eu bebo pra caralho, chamo o Diogo. Você tem um belo clítoris. Mas bem, nós somos democráticos e normalmente, depois da pessoa ser grelhado... Alfredo, depois do convidado ser grelhado, ele tem a palavra, ele pode falar e fazer de nós o que bem quiser, o que bem entender. Senhoras e senhores, por favor, aplausos para Neide Vandunen. Bem, boa noite. Boa noite a todos. Bem, obrigada a todos por serem simpáticos, não é? Aqui aos jovens, por serem tão simpáticos. Eu acho que de todos os talentos que tenho, o único que não faz parte é contar piadas, né? Mas vamos lá ver como é que eu me saio. É pá, não sei. Eu tô assim a olhar pra vocês, pros três. Tô a tentar fazer uma análise, né? Fazendo assim uma análise, desculpem lá, mas nenhum dos três tem calibre pra me pôr na grelha. Não, pra começar, vamos chover. Não tem, não tem nenhum tipo de capital, pra começar. Vamos já começar... Não, vamos só começar... Vamos começar com capital de estética. Não tem... Mas pronto, vamos pôr um lado melhor, né? Capital intelectual. Não tem, não, por isso... Só por isso é que até agora nenhum deles percebeu o que é o capital de estética. Não, mas eu posso explicar, eu posso. Normalmente, as pessoas que são abençoadas com esse capital, chamam os outros de feios. Agora, vocês, pronto, falaram, né? Disseram, é pá, graças a Deus... Sabe por que eu trabalhei com ministro? Porque ele é ministro e tem dinheiro. Vocês não têm capital financeiro. Eu mal cheguei aqui. A primeira coisa que o Ladilson me disse foi... Oi, quando saíres, faz por aonde? Isso é... Não, mas... Digam só se eu tô errado. Ele diz que eu afino e tal, não percebo muito bem o português e essas coisas. Mas isso não é comportamento típico de quem não tem dinheiro pra táxi. Então, desculpem lá, mas não dá. Não dá mesmo. É pá, tá calor essa sala, não? Fira, 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 fira! Fira, 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 fira enviou uma biografia e a biografia do Ladilson era enorme, vocês não têm noção, eu preferi não ler aquilo esperar sair o filme, não dá, e depois não é, ele a cada três frases ele só repetia, criador do Nagrelha, criador do Nagrelha, criador do Nagrelha, ainda teve o descaramento de dizer que é roteirista, mas explica só, escrever o Nagrelha ou fazer a parte do Nagrelha e fazer roteiro, estudar tem que escola, bem, mas pronto, eu estava falando da biografia do Ladilson, é assim, como todo bom angolano, os dados não condiziam com a realidade, em momento nenhum ali apareceu escrito bêbado, ou tipo assim, quase alcoólatra, ou tipo, pode me pagar com cerveja, não tem problema, nada disso não teve lá em momento nenhum, é puro angolano Ladilson, o puro, e todo mundo sabe que tu só não sais do zambizanga porque até hoje te pagam para beber, agora é assim, eu no teu lugar Ladilson, eu desistia do humor, porque a única coisa que tu tens do humor é que como cisco és um grande bêbado ah, tu não sabes quem é o cisco neste 90, ele não sabe quem é o cisco, é dos anos 90, é puto, é puto, é puto, ainda dá que ser, bem, Mr. Clitoris, ai desculpa, desculpa, Clinton, sabe o que eu te chamei, Clitoris, é que tu pareces tão sensível quanto eu ? Batte Davi! batte Davi! Batte Davi! Ruquitos! 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 Bem, não, eu não queria ir tão longe, mas é que quando eu cheguei aqui, eu percebi que o rosto dele é parecido com o clítoris de uma amiga minha. Então, realmente, acho que o nome acabou por educar. Aliás, sabe o que é um clítoris? Olha, agora falando a sério, eu ouvi dizer que tu eras quatro e que te separaste, tanto a outra parte é que ficou com a tua ex. Não, é assim, é que deu para perceber que parece que tudo que tu tinhas, o teu capital era tudo banha. É que era tudo que tu tinhas. Ah, e a propósito, agora que perdeste peso, já consegues encontrar o teu material? Não, ô Diogo, pode dizer, aliás, estás aqui a fazer o quê? Não, não disseram que na grelha é para pessoas conhecidas? Não, tudo bem, tudo bem, porque assim, dado o nível de religiosidade dele, é normal, Jesus te conhece, irmão. Ele pode continuar aqui, sim, senhora. Não, mas é assim, ciências da comunicação, porque há ciências daqui, da computação. Ah, é? Ele quem? A sério? Epa, não, é que é assim, ele só porque domina o Word, chega aqui porque, ah, faço ciências da comunicação. A computação. Ok, mas olha assim, é que ele é tão religioso, mas tão religioso, que até o corno na casa dele é um corno santo. Vocês não têm noção, nós vivemos no Quilamba, somos vizinhos. E por acaso, uma coisa boa que ele faz, ao contrário ali do Plitas, é dar um bom orgasmo à mulher dele, eu costumo ouvir. Mas agora é assim, ele, para dar orgasmo à mulher, tem que chamar Jesus e José. Jesus e José. Sabem como é que funciona? É assim, eu estou no quarto, eu dou conta que a mulher dele consegue chegar ao céu, o céu chega até a mulher dele. Porque a tendência é, José! Ai, José! Oh, Jesus! Não, e depois, não, e depois o momento máximo. Oh, céus! Quando eu ouço o grito dos céus, aí mesmo já pronto, facto consumado. Mas agora explica-me só então, José e Jesus vão fazer o que no momento? Olha, eu até te respondia Sobre uma chefe, mas vai dizer que eu sou baju Então O Orlando não está aqui O Orlando não está aqui O Orlando fugiu, é medo Não tem vergonha de ter medo De uma jovem tão delicada A sério Mas pronto, já que o Orlando fugiu Não é Eu vou aproveitar o Ladilson Posso o Ladilson? Olha, vocês sabiam que o Ladilson aprendeu a tocar piano? E sabem por que ele aprendeu a tocar piano? Porque é a única coisa que ele consegue tocar na vida Não, é que é assim É que é assim, ele é tão feio, tão feio, tão feio Que com a feiura dele Ouve, não, e ouve Feiura, se forza o Google A palavra tem tradução, tá bem? Mas pronto Com a feiura dele, a única coisa que ele consegue mesmo É tocar batidas pessoais Daí não passa Por isso é que a Neide Sofia ontem fez um vídeo A Neide Sofia fez um vídeo A pensar em gajos tipo Ladilson Não, eu acho que vocês deviam pegar na Neide Sofia Fazer uma estátua e pôr assim num sítio bem Porque ela realmente é solidária Ela está solidária É por causa disso É por causa disso Que ele pôs aqui o chapéu verde Pra comprovar que ela ainda é do Sporting Mas não De ontem pra hoje A maior parte dos homens angolanos Saíram do Sporting Pô, bem fica Isso é o poder da águia Bem, muito obrigada Bem, eu estou terminada Muito obrigada Mais aplausos, por favor Ela merece mais aplausos Eu esqueci só de mandar a horcada ali para o Tiago Costa Tiago, vocês os mulatos têm um problema muito sério Deixa só de ser pimpo desses madieses Boa noite Boa noite Primeiro estás despedido Segundo, nunca te contratem Como é? Quer te me dar um beijo técnico? Boa noite, mostrando o espelho Mexeu comigo Já se veio Beijo 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 Desculpa, qual é o ângulo? Qual é o ângulo? Mais para a esquerda, mais para a direita Está perfeito Está perfeito Vai pedir Portugal Desculpa, espera, espera Preciso de um som de fundo Algo para melhorar a cena É o amor Vai você me agarrar Já, já, já Desculpa, a luz não está bem conectada Hoje o Tiago não vai dormir E a mais de manhã Vai ter que ir de novo no shopping Comprar sabonete e shampoo Senhoras e senhores, muito obrigado Muito obrigado, Neide Muito obrigado, Neide Se eu soubesse que faria isso Terei te convidado muito antes Esses miúdos precisam ver essas verdades Assim chegamos ao fim Continuem aqui Qualquer coisa vão para o bar Peçam bebida Eu vou falar Peçam aí bebida É tudo por vossa conta É tudo por vossa conta Tantar Já, 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 já Me negou